Diogo e o irmão Daniel, um bebê de um ano de idade, foram atropelados por um motorista bêbado quando brincavam na porta de casa. Eu e meu esposo estavam aqui na porta, aí estava sem movimento, sem nada. Aí de repente veio um carro assim e passou fazendo zigue-zague. Aí quando nós vimos, só foi empurrando os meninos assim, arrastando. Por pouco, o acidente não terminou em tragédia. Aí eu pedi para Deus proteger eles e eu só sosseguei, olha o que eu vi eles sentados lá no chão, ele com o mais velho, com um bebezinho no colo, né? Diogo teve ferimentos leves e mesmo assim conseguiu proteger o irmão. O bebê saiu ileso. As marcas pelo corpo são o de menos. Ele quer é esquecer o acidente. Eu evito um pouco, é ruim, né? Quase que eu morri, né? O motorista Jefferson da Silva Lemes, de 19 anos, passou pelo teste do bafômetro. Ele estava embriagado. Foi preso em flagrante. 1,19 é quase quatro vezes o limite da legislação penal para ser considerado crime, que é 0,34. O dele deu 1,19. Nesse terror, a medicina afirma que a pessoa perde completamente, não é relativizado completamente, o reflexo, o senso de distância, a coordenação motora. Ela não consegue nem alcançar o pé para frear. E ele mesmo assim se considera apto a assumir um volante e sair na rua. Em Anápolis, 81 pessoas morreram no trânsito o ano passado. 2019 mal começou e nove mortes já foram registradas. A principal causa? Embriaguez ao volante. A média mensal de mais ou menos 6,5 mortes no trânsito, já nós chegamos a nove, apenas no mês de janeiro.